Bom pessoal, olha o serviço de hoje. Isso aqui é aquele Spar Pack, né? Que é aquela bateria que a gente usa pra recarregar o celular, manter uma carga extra, né? Tá aqui, ó, desmontei. Tá aqui a bateria, a centralzinha, né? Que isso aqui é chamado, é... Esqueci o nome, é como se você é... É um negocinho, é tipo um controlador de carga, vai. Esqueci o nome agora, correto, que você acha que tem pra comprar no Mercado Livre. Aparentemente tava queimado. Plugava na fonte, não funcionava, não acendia a luzinha, não acendia nada. E vai, 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 vai. Falei, ah, mas tá meio estranho, viu? Essa plaquinha é difícil queimar. Falei, é bem capaz que é a bateria que tá dando algum curto. Mas aí falei, ah, questão coisa, vamos fazer o teste. Aí, soltei o fio positivo, podia soltar o negativo ou o positivo, soltei o positivo da bateria e falei, vamos fazer o teste. Pronto, fiz isso, funcionando 100%. Conclusão, bateria com defeito. Agora é só pegar uma outra bateria e por aqui. E uma outra dica. Como essas baterias você vai comprar, às vezes não acham um preço legal, pega a bateria de notebook usada, que aí você abre, normalmente queima o controlador de carga da bateria. Você abre e as baterias, pelo menos algumas vão estar boas, pode ser que uma outra queimou. Tem uns que tem 6, tem uns que tem 9, tem 8. Aí você seleciona que tiver com melhor carga, melhor tensão, aliás, perdão, próximo de 3,7 e usa ela. Pronto, fica perfeito. Pronto, fica perfeito. Obrigado.